Olaro Exu Amojubá Saraval Exu Miluto Trabalhador da Umbanda Que venta é esse, é roda moinho Quem tem Exu não fica sozinho Que venta é esse, quem vem de lá Tá na hora Exu, vamos trabalhar Que venta é esse, é roda moinho Quem tem Exu não fica sozinho Que venta é esse, quem vem de lá Tá na hora Exu, vamos trabalhar Exu vem na terra, Exu vem no mundo Ele é vento forte, é Exu Miluto Exu vem na terra, ele vem no mundo Ele é vento forte, é Exu Miluto E boa noite senhor, Exu Miluto chegou 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 Larão Exu Amojubá Banda, gira a banda Que venta é esse, é roda moinho Quem tem Exu não fica sozinho Que venta é esse, quem vem de lá Tá na hora Exu, vamos trabalhar Que venta é esse, é roda moinho Quem tem Exu não fica sozinho Que venta é esse, quem vem de lá Tá na hora Exu, vamos trabalhar Exu vem na terra, Exu vem no mundo Ele é vento forte, é Exu Miluto Exu vem na terra, Exu vem no mundo Ele é vento forte, é Exu Miluto E boa noite senhor, Exu Miluto chegou Boa noite senhor, Exu Miluto chegou Exu Miluto chegou Boa noite senhor, Exu Miluto chegou O que vento é esse é guardar moinho Quem tem Exu não fica sozinho Que vento é esse que vem de lá Tá na hora Exu, vamos trabalhar Que vento é esse é guardar moinho Quem tem Exu não fica sozinho Que vento é esse que vem de lá Tá na hora Exu, vamos trabalhar Exu bem na terra, Exu bem no mundo Ele é vento forte, é Exu veludo Exu bem na terra, Exu bem no mundo Ele é vento forte, é Exu veludo E boa noite Senhor, Exu veludo chegou 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 Legenda por Sônia Ruberti